Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo pro canal, vou mostrar um pouquinho do nosso domingo A gente já foi lá no lote, já mexeu um pouquinho lá, agora a gente vai pro lago O maridão tá aqui, o Nicolas tá ali, agora a gente vai passar ali pra comer uma comidinha que a amiga fez um peixinho Com um quiabinho, que eu gosto muito Aí ela falou, vem almoçar aqui, a gente vai almoçar lá rapidinho E depois a gente vai descer pro lago, a gente tá esperando o papai comprar um refrigerante ali, ó Aí esperando, aí a gente vai descer pro lago, né Nicolas? E a gente vai se divertir, vai ser bem legal hoje, a gente vai mostrar tudo pra vocês Então galera, tudo bem? Deixe seu like e se inscreva no canal E deixe um comentário se você gostou ou não do vídeo Isso aí, Nicolas, muito obrigada Aí agora a gente vai passar, vou mostrar um almoçinho pra vocês Depois a gente vai descer lá pro lago, tá bom? Então vem com a gente Sim A gente vai descer lá pro lago, tá bom? Então vem com a gente Tchau E aí 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 É, uma cidade turística mesmo, uma cidadezinha bem legal. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Eu sei que vem gente do Brasil todo pra cá conhecer, ficar no lago. Só que tá um pouco parado, né, devido à pandemia, mas agora aos poucos... Hã? Tá um pouco parado? Tá retornando. A gente vai estar aqui rindo de mim, que vai parar de... Bem paradinha. Hotel Lagom. Hotelzinha aqui. Aí tem... Cadê os turistas? Os turistas não estão por aqui hoje não, gente. Mas mais tarde aparece, é porque eles ficam dentro das casas, né? Casas de pousada. Eles estão tudo na praça, ó. Eles ficam nas casas, fazendo churrasco. Toda cidade tem uma praça e uma igreja. Ó. Uma praça bem legal. E vem de açaí. Bem parado, né? Mas aqui é uma cidade que antes da pandemia tinha muito movimento. Muito movimento. Gente. Olha aqui o gente querendo falar alguma coisa. É... Eu nem sei quantas praças tem aqui. Se ele é um blogueiro, não sei não. Tá, tá demais, não tá? Filho de youtuber. Yutubinho é? É assim que fala? Yutubinho. Yutubinho é. Filho de deirinho. Caso coelho com ela. Filho de deirinho. Aí ali já é o final da cidade, naquela rua ali. Aí eu vou mostrar pra vocês o lago. Tem a distribuidora de bebida aqui, com a sorveteria. A distribuidora de bebida tá aberta. É. Outra praça ali. Quebra-mola? Opa! 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 Vou mostrar pra vocês ali o lago. I got nothing to hide. I got nothing to hide. I got nothing to hide. Tchau, tchau. 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 Música 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 Estrangeira Diretamente da Bolívia Está aqui na nossa terra E o Nicolas está ali nadando E o sol, ó, se escondeu Mas a gente está aqui, firme e forte Pessoa ali, ó, brecha diferente Há mais de anos Uhuuu Eita Espanha Olha o povo aqui Saudar é o povo animado Oi, oi, oi Oi, oi, oi E esse gentil Oi, que gatinha Que gatinha Oi, gata Beijinho Uma penda branca Envolada É mesmo Doutor, não Vem É, mas a questão é cultural daqui Fala a mulherzinha Eu estou falando aqui na Bahia A mulherzinha A corda A gente coloca a corda aqui Ó, aí ele está ali, ó Fica segurando a corda Que é para crianças menores de 40 anos É Crião Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aí Márcio, inventei um feijãozinho lá de última hora Márcio, inventei um feijãozinho lá de novo 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 Múmero 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 Múmero